Renato, treino musculação seis vezes na semana, às seis horas da manhã, e ao meio-dia eu faço crossfit também seis vezes na semana. Sinto que estou alargando a cintura. Alguma dica? Mensagem da Tainara. Bom, treino de crossfit, alarga a cintura, eu quero mostrar para vocês e eu quero que vocês discutam comigo. Mauricião, coloca no Google, atletas mulheres de crossfit. Ali, Mauricião, a foto é a moça de óculos aqui. Deixa eu colocar na tela para a galera ver. Qual, Renato? Perdão, esse aqui? É, pode ser ela. Tá. Põe outra, vai colocando várias. Vai colocando várias para eles entenderem. Olha lá, vai colocando. O que as atletas... Deixa nessa foto aqui, Mauricião. O que há de comum entre as atletas de crossfit, por exemplo? Elas têm abdômen hipertrofiado, quase todas têm um abdômen definido. Elas têm uma desproporção muito pequena entre quadril e linha de cintura, como se elas fossem um pouco mais retas. Isso acontece mesmo nos homens. A maioria dos homens têm o abdômen definido, mas eles têm uma leve desproporção, uma pequena desproporção entre cintura e dorsais. O homem, estético, ele tem o V-shape, cintura mais fina, dorsais mais largos e ombros mais largos. Mulheres, elas precisam da silhueta no formato de violão. Cintura mais fina, quadril um pouco mais largo. Os exercícios do crossfit são exercícios de base, muito parecidos com os LPO, os exercícios olímpicos. Terra, agachamento, exercícios que necessitam e demandam uma força muito grande da região central do seu corpo, do core. O que acontece na maioria das vezes? Elas tendem a ter uma hipertrofia maior dessa região central do core e elas acabam alargando um pouco. Lembrando que o crossfit não necessariamente é uma modalidade estética. É uma alta performance. Atletas competidoras de crossfit, elas competem em alta performance. Então, a estética e a alta performance não necessariamente se conversam. Um atleta de fisiculturismo open, um bodybuilder, pra maioria das pessoas não é estético, é musculoso demais. Então, se você está fazendo crossfit buscando estética, não sei. A estética está muito mais na musculação do que no crossfit. Você pode ter um corpo estético treinando crossfit? Claro que você pode. Mas aí você vai ter que ir um pouco além desses exercícios básicos e se cuidar pra que você construa o físico com o que você acha estético. Também tem isso, né? Se você ver as meninas do crossfit entre elas, elas vão achar que aquele é o modelo perfeito pra elas de estética. Como se você pegar uma mulher do wellness, ela vai falar que aquele é o modelo perfeito de estética pra ela. Qual é o modelo perfeito de estética pra você? Ah, Renato, meu modelo perfeito de estética é uma cintura mais fina e um V-shape, uma largura escapular maior. Poxa, então você vai ter que fazer um pouco mais de musculação, trabalhar músculos em mais intensidade, como ombros e costas, pra que você alargue mais essa cintura escapular e tenha essa desproporção. A estética é uma coisa muito relativa, porque a estética é o que você acha bonito. As meninas do crossfit acham aquele padrão estético bonito e elas olham pro fisiculturismo e de repente falam, não, não acho esse corpo bonito. Então a estética é muito relativa. Valeu?